Lenço umedecido, felinhos, together, ontem rolê no circuito pan-americano e o macacão branco é o seguinte, se você tem preguiça de limpar ele vai juntar uma sujeira em cima da outra e o branco vai embora rapidinho então ele vai ensinar você a ter bons cuidados com os seus equipamentos eu já fiz um vídeo de limpeza muito antigo aqui no canal no canal da Mosso Print TV, mas simples, lenço umedecido eu venho, tiro a primeira camada de sujeira eu passo dentro do forro e tal ontem, sempre antes de guardar, eu jogo o isoforme faço aquele... jogo aqui por fora também, tá vendo aqui nessa... vem aqui e faço o trabalhinho pra tirar a asa de águia ou a ratazana que fica aqui dentro e depois vem a espuminha, limpa tecido pano, tiro o excesso e hidrata o couro, acabou esse rolê no circuito Panamericano eu acho que é da hora porque como é uma pista que é nova e tá tendo agora a oportunidade de ter a clínica pra você desenvolver a sua pilotagem andar num autódromo seguro, lembra historio, então é fantástico eu fiz um das AX6, agora fui com a AX10 de rua e vou postar os melhores momentos aí pra vocês curtirem e de repente até ajudar quem nunca andou tem muita gente que fala quando me encontra que meu onboard ajudou muito, inclusive no curso eu também uso, como a primeira vez pra dar uma baixa na ladrena eu mando um onboard pra galera e falo, ó, assiste aqui que acho que vai ajudar bastante você pelo menos ficar um pouco mais familiarizado com a pista e lógico né, Pelio HFW Informática sempre Together sua máquina travou? Chama eles, tá aqui o contato e vamos aí, vai Together E aí Música E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.